Música Viajei num lindo carrossel Onde o sonho tem sabor de mel As nuvens são de machinelo Sol de caramelo Mergulhei no rio de chocolate Tinha brigadeiro por toda parte Senti o cheiro de milkshake Uma, duas, três, quatro, cinco bolas de sorvete Olá meus amores, tudo bem com vocês? Olha a tia Sandra aqui para mais um bimestre juntinho com vocês E vamos iniciar a nossa semana com muitos doces Vocês em casa observaram como o nosso cenário está cheio de golosemas deliciosas? Quem aí em casa gosta de um pirulitozinho, um chocolate, um sorvete? Quem aí gosta, hein? Ah, eu adoro, né? E crianças, observe aqui quem também veio junto conosco dessas férias Olha aqui Rafa, os coleguinhas aqui, ó, do SAI E olha crianças, a escola deles, olha É a escola do doce Nossa, imagina se a nossa escola fosse repleta de doce, hein? No lugar da gente prestar atenção nas aulas, a gente ia ficar com essas delícias Mas, aqui está a turminha novamente do SAI Juntinho conosco e vai ficar até o final do ano Vamos relembrar o nome deles? Aqui a gente tem, ó A Júlia O Gui O Guto A Anne O Tony Nina E a Lili E eles, crianças, assim como vocês, também adoram doces, né? Mas, nós vamos para a nossa disciplina de hoje E a nossa disciplina é linguagem E nós vamos ver alguns conteúdos Sim, nós não podemos deixar também de relembrar alguns conteúdos passados Como, por exemplo, leitura de imagem Ah, eu sei que vocês aí em casa já sabem Que leitura de imagem é quando eu vou ler o quê? Tudo o que eu estou ouvindo No meu livrinho Numa história Isso se chama leitura de imagem E se a Tia Sandra pedisse para vocês aí em casa Fazer uma leitura de imagem Do cenário que a Tia Sandra está? O que vocês iriam dizer, hein, crianças? Muito bem Que tem o quê? Muitos pirulitos Tem sorvete Tem picolé Tem vários doces deliciosos no nosso cenário Né? Muito bem Então, isso é o quê? Leitura de imagens Tá certo? E aí, aproveitando que nós estamos falando de leitura de imagem Nós não podemos esquecer De quê? Olha aqui Do nosso companheirinho O nosso livrinho O nosso RV3 Observe, crianças Que a capa dele Vem totalmente diferente Do nosso livro passado Né? E que tal Eu aqui Com o meu livrinho E você em casa Com o seu novo livrinho LV3 Fazer uma leitura de imagem Da capa do livrinho Tá certo? Vamos lá Todo mundo pegando o seu livrinho Aproveitando A tia vai contar de 1 até 5 Tá certo? Para você pegar o seu livrinho E aproveitando Pega também logo o quê? O estojo Para fazer depois A tarefinha com a tia Sandra Ok? Então vamos lá 1 2 3 4 5 Todo mundo já está Com o seu livrinho? Perfeito Então, crianças Como a tia Sandra Explicou para vocês Que a leitura de imagem É tudo aquilo Que eu estou vendo Aonde? Na própria imagem No caso aqui Vai ser o quê? A capa do livro O que vocês podem observar aí Crianças? Muito bem Que a capa do livro Tem um senhor E tem uma criança E os dois Estão fazendo criatividades Com o quê? Com o papelão Então eles estão criando Aí o quê? Criar alguma coisa Né? Reciclável Com o material reciclável De uma caixa De alguma coisa E fizeram Uma Fantasia E com essa fantasia Eles estão fazendo o quê? Andando igual Um robô Então tem alguma coisa Também a ver com o quê? Com tecnologia Com as coisas novas Não é isso? E aí aproveitando Você vai abrir aí Junto com o papai E com a mamãe Que estiver pertinho de vocês Na página 8 Olha aqui Na página 8 E a página 9 Também é a Anticafa Tá certo? E aí você também vai fazer Uma leitura de imagem aí Tá bom? Você vai dizer aí Observar Onde as pessoas estão O que é que elas estão fazendo Tá certo? Onde essas pessoas estão? Será que estão dentro da sala de aula? Será que elas estão dentro de uma casa? Um quarto? Da sala? Não Elas estão aonde? No campo Elas estão assim Como se fosse Num campo bem verde Né? Sentindo o que? O ar fresco E tem um detalhe Nessa imagem Olha aqui Que de um lado Na página 8 Tá uma professora Contando a história Né? Contando a história Para os pequenininhos aí Sentadinhos Na graminha Junto com alguns animais E na página 9 Tem o que? Um senhor Tocando alguns instrumentos Quem aí em casa gosta de tocar instrumento? Ou gostaria de tocar algum? Muito bem Olha aqui Tem vários instrumentos Tem sanfona Tem pandeiro Tem bateria Tem guitarra Tem teclado Tem violão Então ó Tem vários instrumentos Que você pode se identificar Para você Quem sabe um dia, né? Tocar Tá certo? E aí As crianças estão Tendo aqui ó Duas aulas Completamente diferentes Na página 8 As crianças estão tendo Uma aula de história De contação de história E na página 9 Elas estão tendo o que? Uma aula de música Olha aí Que bacana E isso que nós fizemos agora Crianças Foi o que? Uma leitura de imagem Você descreveu Junto com a tia Sandra O que tem nessa imagem E aí Como nós estamos Falando de instrumento Vamos aproveitar E fazer sabe o que? Vamos conhecer Alguns nomes De alguns instrumentos Olha aqui A tia trouxe Um instrumento aqui Chamado Xilofone Tá? É um instrumento Certo? Que as crianças Que as mamães Podem comprar Para as crianças Naquelas casinhas Que vende brinquedinho Para a criança Que aí Você vai tocando E ouvindo Aquele som Que vai saindo Como as notinhas musicais Dó, ré, mi, fá, sol, lá, si, dó Aí você vai conhecendo Se familiarizando Com o que? Com aquele instrumento Então esse daqui É o xilofone Tá certo? E aqui nós temos também O triângulo Olha aqui Olha as letras Que formam a palavra triângulo T-R-I-A-N-G-U-L-O Olha aqui Que nome grande Tia Sandra A palavra A palavra Triângulo E aqui nós temos Esse instrumento Que com certeza Vocês adorariam Tocar Que é o que? O tambor Olha aqui Aquele faz Bum, bum, bum Imagina você Com um instrumento desse Ia fazer muitas alegrias Aí na sua casa E também onde você estivesse Então é um instrumento Muito legal de tocar E tem outro detalhe Bem facinho Você só vai tentar Fazer o que? O ritmo da música Bum, bum Certo? E tem outro aqui também Muito lindo Que se chama Violão A tia Sandra Tem um grande sonho De um dia Aprender a tocar violão E aí crianças É um instrumento Que passa muita calma Para as pessoas Quando alguém está tocando Tá certo? É um instrumento De cordas Porque através Das cordinhas Vai saindo o que? As notinhas musicais Então é um instrumento Muito legal E vamos conhecer As letrinhas Que formam A palavrinha violão Ó Vamos dizer com a tia V-I-O-L-A-Tio-O E formou a palavra Violão Muito legal Né crianças? E vamos para o nosso Próximo conteúdo Crianças Nós falamos muito Sobre as famílias Né? E aqui nós temos Algumas letrinhas Quem sabe o nome Da primeira letrinha ali A letrinha B De bola E a segunda letrinha C De casa E a outra B De dado E a próxima F De faca E A penúltima G De gato E a letrinha H Só que hoje Crianças Nós vamos Aprender A família Da letrinha F F De faca E aí a tia Sandra Vai mostrar A letrinha F De faca As famílias Bastão Ok? Vamos lá Primeiro a tia Sandra Explicou pra vocês Nas aulas anteriores Que Pra formar A família Eu tenho que juntar As consoantes Com quem? Quem em casa Lembra? Muito bem Com as vogais Então nós temos aqui A primeira sílaba É o que? F A Fica com F Muito bem E a próxima Quem adivinha? F E é Fé Perfeito E a próxima F I FI E a outra F F O F F E a outra F U F E quem em casa Mesmo que estivesse de férias Né? Ouviu a nossa musicazinha? Ah! Então vamos relembrar ela Vamos lá? F 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 Muito bem Então nós hoje aprendemos Relembramos a leitura de imagem Tá certo? Aprendemos os nomes E conhecemos através das imagens Alguns instrumentos musicais E a família da letra F Agora vamos para a nossa atividade Todo mundo aí pegando Nós já falamos da página 8 E da página 9 Agora nós vamos lá para a página 10 Do nosso LV3 Vamos lá para a página 10 Olha aqui A página 10, crianças É referente A página 8 E a página 9 Tá certo? Você Como você fez a leitura de imagem Você observou O que tem em cada imagem Aí ela vai pedir aqui Na página 10 Diz o seguinte Escolha uma das apresentações Pode ser algum Que vocês viram aqui Aí você vai dizer o seguinte Depois que você vê Aí você vai escolher O nome de uma música Como vocês têm visto Vários instrumentos musicais Na página 10 Você vai escolher uma música Você vai escolher uma música E depois você vai fazer Sabe o que? Vai desenhar o que essa música tem nela Por exemplo Meu pintinho amarelinho Cabe aqui na minha mão Na minha mão Pão Essa aqui é uma musicazinha muito popular Aí você pode colocar aqui O título da música Meu pintinho amarelinho Aí aqui você vai desenhar o que? Você com o pintinho amarelinho E aqui Certo? O nome da sua apresentação Pronto, crianças Aqui você sabendo O título da música Sabendo o que a música Tá dizendo pra você Quais são os personagens Que tem nessa música Aí você vai Depois dizer a sua apresentação Aí você vai colocar tudo aqui Tá certo? Claro e evidente que isso depende Da criatividade de cada um Na página 11 Diz o seguinte Agora escreva ao lado De cada nome De cada desenho O nome correspondente a ele Por exemplo aqui Essa primeira imagem aqui é o que? Um gato ou um peixe? Muito bem Um peixe Então você vai colocar o nome aqui Peixe Claro e evidente Com a ajuda do papai ou da mamãe Tá certo? E aqui Um pássaro Ó, o pássarozinho Tava lá na árvore E o outro aqui Ó, uma capivara Na outra questão Vai pedir pra você Completar A palavra Com as letrinhas Que estão faltando Pra formar a palavra Pássaro Depois Quantas letras Há nessa palavra? Registre Com desenhos Essa quantidade Você pode fazer Sete bolinhas Sete pauzinhos Tá certo? Você vai fazer Uma representação Dessa quantidade E depois Você vai colocar O número Zinho aqui ao lado Ó, que claro É o número Sete Porque são Sete palavrinhas Que formam a palavra Pássaro Ok? E aí na última Vai dizer o seguinte Bata palmas Para cada sílaba Da palavra Pássaro Quantas palmas Você bateu? Aí você vai ver Ó, pássaro Aí você vai contar Quantas palminhas Você bateu Tem que ser Crianças Três palminhas Tá certo? E aí Você agora Vai pegar O seu livrinho fino Que é a ficha De atividade E abrir Na página Três Lá Fichazinha de atividade De vocês O livrinho fininho Tá certo? Você vai abrir Na página Três Olha o que é Que vai aparecer Na página Três Olha Legal Que é Os instrumentos Musicais Aí você vai escrever Aí, ó Qual é esse primeiro Aqui? Violão E o segundo? Tambor E o terceiro? Flauta E o último? Sanfona Então os nomezinhos Estão todos aqui Você vai só escrever Ó No lugar Corretozinho Tá bom? Na página Quatro Você vai escrever Ó As palavras Acordeon Gaita E sanfona Nos quadrinhos Corretos E Na última Aqui Você vai Pintar A palavrinha Acordeon Tá certo? Então meus amores Aqui foi a nossa Atividade De hoje Tá certo? Agora é com vocês Fazendo todo o exercício Com muita atenção Não esqueça de tirar Aquela linda foto Tá certo? Da sua atividade Mandar pro nosso canal Sai Comunica Tá bom? Pra Tia Sandra Ficar muito feliz E Um beijinho no coração Com muitos doces E até a próxima Tchau